Temos que aprender Não vá glamorizar a dor, amor Tem que primeiro se amar E se valorizar pro outro te dar valor Cuide do seu coração, não deixa qualquer um entrar, não É o conselho que eu te dou Se levanta desse chão, ninguém nunca morreu de amor É o conselho que eu te dou Cuide do seu coração, não deixa qualquer um entrar, não É o conselho que eu te dou Se levanta desse chão, ninguém nunca morreu de amor É o conselho que eu te dou Temos que aprender a ir embora Não romantize o que te rasga por dentro, por favor Temos que viver mais ou agora A solidão virtual nos afasta do afeto Não vá glamorizar a dor Tem que primeiro se amar E se valorizar pro outro te dar valor Cuide do seu coração, não deixa qualquer um entrar, não É o conselho que eu te dou Se levanta desse chão, ninguém nunca morreu de amor É o conselho que eu te dou Cuide do seu coração, não deixa qualquer um entrar, não É o conselho que eu te dou Se levanta desse chão, ninguém nunca morreu de amor É o conselho que eu te dou Quem te quer de verdade, não te faz mal Tem gente rasa, não deixa qualquer um máquina Se levanta desse chão, ninguém nunca morreu de amor Cuide do seu coração, não deixa qualquer um entrar, não É o conselho que eu te dou Se levanta desse chão Morreu de amor É o conselho que eu te dou Obrigado